Você tá cansado ou cansada de fazer portais do Nether, bom, do jeito convencional? Você quer aprender a fazer o menor portal do Nether do mundo completamente no Survival, utilizando um novo bug do Minecraft Bedrock? Você quer falar pros seus amigos que você fez um portal do Aether no seu mundo 100% no Survival e agora você desbloqueou uma nova dimensão do Minecraft? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a como adquirir esse bloco aqui, o bloco do portal 100% no Survival. Lembrando que esse tutorial só funciona pra Minecraft Bedrock, tá? Então quem joga no Java aí, não fica triste, mas só funciona pra Bedrock. E se você não sabe a diferença entre Minecraft Bedrock e Java, eu vou deixar um link aparecendo aqui agora pra você dar uma olhada mais rapidinho. Minecraft Bedrock é a mesma versão de console, ou seja, Xbox e PS4. A mesma versão também pra Android, iOS, Windows 10 e Nintendo Switch, beleza? Bom, maravilha! Agora que vocês já viram esse bloco bizarro aqui, olha só isso aqui, cara. Inclusive, eu até coloquei ele na moldura aqui, ó. Pera aí, deixa eu retirar ele aqui, olha lá. Olha só. É um bloco mesmo que você consegue colocar no chão e você consegue acessar o Nether aqui, ó. Se eu entrar aqui, logicamente, isso aqui vai funcionar, ó. Entrei. Olha lá, ó. Esse é o menor portal do mundo funcional. E pronto, chegamos aqui no Nether. E o bom desse portal é que você pode construir um pra vir, mas também para ir embora, tá? Como aqui é o caso, ó. Eu vou entrar nesse portal aqui e vou sair lá no mundo. Maravilha! Voltamos aqui para o mundo normal. E, além disso, é claro, você pode fazer várias e várias coisas, como... Sabe aquelas farms que utilizam o portal do Nether? Você tem que fazer um portal gigante. Então, você não vai precisar mais de fazer um portal gigante, porque você pode usar o bloco de portal para mandar os mobs para o Nether também. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar rapidinho uma... Aqui, ó. Consegui. Agora a gente vai precisar de encontrar uma... Ué, gente. Que susto que eu tomei. Agora a gente vai precisar de encontrar uma galinha. Ah, galinha. Vem cá, minha filha. Vem cá. Você mesmo. Você mesmo. Vem cá. Vem cá. Vem cá, vem. Vem. Você gosta? Aí, ó. Ou seja, os mobs também interagem com o bloco e ele realmente fica 100% funcional. E antes de ir para o tutorial, eu gostaria muito de fazer um convite para você, menino ou menina que não me conhece. Meu nome é Gil. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu faço vídeo de Minecraft Bedrock. Tem aventura. Tem tutoriais de bugs como esse. Tem vídeo todo dia às 11 horas. Tem... Cara... Nossa, tem muita coisa. Fica até difícil de falar. Tem construção. E é tudo especificado, tudo focado em Minecraft Bedrock. Então, seja muito bem-vindo. Se inscreva e também dá um like nesse vídeo aí para ajudar a chegar para mais pessoas. Agora sim, vamos lá para o tutorial. Estou aqui no meu mundo de tutoriais para mostrar para vocês como que essa belezinha funciona. E sim, você vai conseguir o portal através desse sistema bem simples aqui. Ou pelo menos parece simples até você tentar colocar em prática. O grande lance é o seguinte, tá? Você vai utilizar... Aqui, ó. Já está até nesse baú aqui. Esses itens para fazer esse bug. Placa de pressão de pedra, 3 redstone, 2 rebolos, 1 pack e mais de vinha, tá? Pode pegar bastante vinha aí. A vinha que não veio. Nossa senhora. Pode pegar bastante vinha porque você vai utilizar muito delas. 2 pistões aderentes, 1 ejetor, pederneira, 4 concretos laranjas, 10 obsidianas e 1 alavanca. Além disso, você vai precisar de uma picareta de diamante. Eu não fiz o teste com a picareta de netherite, mas você pode ficar à vontade para fazer isso. Com toque de seda, eficiência 5, tá? Para você conseguir fazer o portal ser dropado. Como que funciona esse negócio aqui? Vou só pegar esses itens aqui só para fazer uma rápida demonstração. Bom, assim que você monta isso aqui, que eu vou ensinar passo a passo para vocês daqui a pouco, você tem que retirar essa obsidiana aqui e colocar as vinhas. Essas vinhas você precisa de empurrar essa parede aqui. Por quê? Porque senão você não vai conseguir colocar as vinhas. Mas quando você puxar a parede para trás, as vinhas vai ficar, porque você vai precisar dela para posicionar o seu rebolo. Assim que você posicionar o seu rebolo ali na parte de cima, vai quebrar a vinha de baixo e vai duplicar o seu rebolo. Por quê? Teoricamente, quando você colocasse o rebolo aqui, ele deveria dropar, igual ele faz. É por isso que ele duplica, entre aspas. Só que o bloco, ele continua aqui e é através dele que você vai conseguir simular o bug para poder dropar o portal. Se você deixar aqui as vinhas aqui em cima, assim que você ativar esse portal, ele não vai ligar. Então, para isso, você precisa colocar aqui um rebolo e retirar esse rebolo. Se você não colocar o rebolo e quebrar a vinha, esse rebolo que está aqui embaixo, ele vai quebrar, tá? Então, é por isso que você precisa fazer exatamente dessa forma. Afinal, isso é um bug extremamente bugado do Bug Rock, né? E eu nem preciso de falar que, assim, a qualquer momento esse bug pode ser resolvido, viu? Tá, continuando. Depois que você faz esse modelo aqui, você vai ativar o portal. E aí, ó, ao mesmo tempo que você ativa o portal, você vai tentar quebrar esse rebolo. E quando você consegue atingir o exato momento certo, assim, você consegue dropar o bloco de portal. Só que é muito difícil. Não é fácil. Não é uma coisa assim, ah, a cada uma vez você vai conseguir. Às vezes você vai tentar 10, 20, 30. Eu mesmo fiquei, tipo, uns 20, 25 minutos pra poder fazer agora. Então, assim, é algo bem difícil, mas é bem recompensador, né? Você ter esse portalzinho aqui na sua mão pra você poder fazer qualquer coisa no Survival. Outro aviso que eu tenho antes de ensinar pra vocês como montar isso aqui é o seguinte. No Xbox e no celular pode ser um pouco mais complicado, tá? Porque tem que ser bem ágil. Então, se você joga num celular, ou num Xbox, ou num PS4, e quer tentar fazer isso aqui, chama um amigo de Windows 10 pra te ajudar, que talvez seja mais rápido. Mas se você quiser tentar fazer isso sozinho também, eu só consigo te desejar muito boa sorte. Então, ó, já tô aqui no modo Survival do jogo, tá? Eu vou até ver aqui se eu tô com o pacífico ligado pra eu não perder nenhuma comida. E é o seguinte, ó. Vou guardar esses portais aqui. Vou pegar os itens aqui pra mim pra gente montar esse sistema rapidinho, tá? Bom, você vai procurar qualquer espaço aí no seu mundo. Vai colocar um bloco aqui, outro aqui. Pode colocar um bloco de apoio. Você vai subir dois blocos. Na verdade, três blocos. Um, dois, três. Vai colocar um de apoio aqui. Um, dois, três. Um de apoio. E vai puxar dois, ó. Um pra cá e um pra cá. Certo? Então agora você vai pegar a sua picareta. Vou até quebrar esses blocos aqui que você não vai necessitar mais. A gente vai precisar deles. E agora você vai fazer o seguinte. Vamos pegar a nossa alavanca. Vou colocar a alavanca exatamente aqui. Eu vou colocar um bloco aqui. Vamos pegar os nossos pistões aderentes. Vou colocar um pistão aqui, outro aqui. E vamos nesse bloco de cá, ó. Vai subir um, dois, três blocos. Exatamente assim. E agora é só a gente passar o restante da redstone. Ah, e faltou um bloco na minha lista. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou roubar ele aqui, ó. Peraí. Pronto. Vou roubar ele aqui. E você vai colocar esse bloco aqui, ok? Pra em cima dele, colocar o ejetor. E dentro desse ejetor, colocar uma pederneira. Beleza. Agora você vai colocar uma redstone aqui. Outra aqui e outra aqui. E uma placa de pressão de pedra ali. Bom, eu não consegui fazer com a placa de pressão de madeira. Mas talvez é porque como esse bug é muito bugado, realmente eu não consegui fazer, tá? Mas as duas vezes que eu consegui era com a placa de pressão de pedra. Então assim, em matéria de bug, eu acho que é melhor você fazer com a de pedra mesmo, porque você corre menos risco de ficar um tempão pra perceber que o negócio não funciona. Então, vamos pegar a nossa picareta aqui. Vou colocar eficiência 5. Vou colocar toque de seda. E maravilha. Vou pegar nosso rebolo. E agora é o seguinte. Você vai quebrar essa obsidiana aqui de baixo. Beleza. Opa. Peraí. Podemos deixar aquele bloco ali. Deixa eu ativar. Você vai ativar essa alavanca aqui. Vai colocar vinhas. Vai desativar a alavanca, ó. Vai colocar o rebolo lá. Ele vai dropar o rebolo. E agora você vai colocar o outro rebolo em cima. Você vai quebrar aquele rebolo ali. Vai colocar a obsidiana aqui. E agora é bem rápido, tá? Você tem que pegar a sua picareta. Mirar no rebolo. E assim que você pisar aqui na placa de pressão, você tem que quebrar esse rebolo. Porque aí ele vai... Ao invés de quebrar o rebolo, ele vai quebrar o portal. Esse bug é tão legal que até a vaca quer aprender a fazer a cara dela. Tá, vamos lá. Tá licenciado aqui, vaca. Não aperta a placa de pressão. Não. Eu não vou falar nada, não. Não vou falar nada. Vamos fazer isso aqui de novo. Beleza. Agora sim, vamos lá. Um, dois, três e... Opa. Não conseguimos. Ah, e uma outra coisa também é o seguinte. Você vai quebrar muito esses blocos aqui de trás. Então se você quiser ter mais aí na mão, porque às vezes aquele bloco ele dropa, ele entra no portal e você vai precisar muito dele pra fazer esse bug aqui funcionar, ok? Então é basicamente isso. Agora eu vou ficar aqui, ó, fazendo esse bug várias vezes. Eu acabei de fazer algo errado aqui. peraí, isso, tem que puxar aqui, isso. Agora sim, esse mesmo sistema várias e várias vezes até eu conseguir dropar um portal. Vamos lá, tomara que a gente tenha mais sorte. Ai, quase. Infelizmente não foi. A gente vai ver, eu estou aqui. Aêêêêêê! Finalmente! Conseguimos! Que momento emocionante! Nossa senhora, aqui foram seis minutos de teste até eu conseguir o primeiro portal, desculpa por eu ter provavelmente assustado você aí que tá vendo esse vídeo, mas é um processo realmente que é muito demorado, mas quando você consegue dar uma sensação assim de vitória, cara, principalmente porque agora você vai poder colocar isso aqui em qualquer lugar que você quiser e trollar todos os seus amigos. E inclusive, se você quiser fazer também, você pode colocar ele em um museu, tá? Porque o Minecraft Bedrock é tão bugado, mas tão bugado, que você pode fazer um museu só de coisa bugada que você consegue como a rocha matriz que eu ensinei aqui no vídeo da semana passada, que vai entrar aqui agora se você quiser dar uma olhada também, que você pode pegar a Bedrock no Bedrock, o que é bem, assim, estranho. E agora, esse bloco aqui de portal que você também pode conseguir no Survival. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de fazer esse bug, espero que vocês consigam, deixa aqui nos comentários quem que vai tentar e depois quem que conseguiu também, que eu quero ver quem que vai conseguir, porque isso aqui não é brincadeira, é bem difícil. E como vocês viram, eu estava 100% no Survival na hora de fazer esse bug também, então não, não é fake, com certeza esse bug não é fake e é um bug muito legal pra você poder fazer aí no seu mundo. E antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de agradecer ao XP Dark Wolf, ao Otaki Qualquer, ao Ban Fox e ao Ninguém Importante, é importante sim, por ter virado membro desse canal. Muito obrigado por acreditar aqui nessa comunidade que a gente está criando e, cara, vocês me ajudam muito, 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 muito a poder continuar a desenvolver conteúdo. Porque além de me animar muito, não só os membros, mas todos os inscritos também, a continuar fazendo vídeo, vocês me ajudam financeiramente a conseguir desenvolver o canal. Inclusive, nós estamos em busca de um editor pra poder construir vídeos de mais qualidade pra vocês, com mais musiquinha, com mais conteúdo e de segunda a segunda, às 11 horas. Que tá sendo um projeto bem interessante e bem divertido, mas é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, um grande abraço e fui! Até amanhã às 11 horas, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho